Essa gravação aqui do Rafa Moraes está sendo muito bem feita. Ele está fazendo um baita trabalho, né? Ele mostrou o Felipe Melo no momento do corte dele, cara. Dá pra perceber ali atrás, né? Que a torcida do Fluminense grita como se fosse um olé, né, cara? Faz aquele gesto ali, grita. Porque o Felipe Melo realmente deu um drible muito bonito pra trás, mas não viu o Gregory chegando igual um caminhão pra roubar a bola dele e fazer o gol da vitória do Botafogo. Depois foi festa da torcida alvinegra, com até alguns torcedores do Botafogo sendo flagrados ali na parte da torcida do Fluminense cantando junto. Tinha uma galera. Ó o Felipe Melo, ó o Felipe Melo fazendo besteira. Ó, ó, ó o gol, gol, gol do Botafogo. Gol do Botafogo, gol do Botafogo. Gol do Botafogo, ó o gol, gol do Botafogo. Gol do Botafogo, ó o gol, gol do Botafogo, ó o gol. Amém.